Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia. Estudo na universidade, estou no curso de Direito. Sou membro aqui da Organização dos Estudantes Indígenas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e também sou membro da COPIMIA, Coordenação dos Povos Indígenas em Manaus, lá no Amazonas. E a importância do dia 19, não só o dia 19, que deve ser visto como o dia do índio, mas todos os dias são o dia dos indígenas, há uma correção entre índio e indígenas. Nós, principalmente nós indígenas, não aceitamos que esse termo índio, que é sinônimo de preguiçoso, ou seja, uma coisa que os não indígenas colocaram de forma estereotipada para nós. Então, nós não gostamos de ser chamados assim, nós repudiamos esse tipo de termo. Gostamos de ser chamados de povos originários. Ou então, nós gostamos também de ser chamados pela nossa própria etnia. Por exemplo, no meu caso, Jaffe Sateremawek. Já tira automaticamente essa questão de índio, já tira automaticamente. Então, para a gente é significativo falar desta maneira. Falando desse dia, não se resume, quer dizer, apenas a poucas palavras, mas eu vou tentar colocar aqui como forma de resistência. Porque desde muito tempo, segundo a história, desde 1500 anos atrás, na verdade, nossos anticestrais foram massacrados e hoje a nossa luta dentro e fora da Universidade é de resistência, pela conquista dos direitos. Não só pela conquista também, pela garantia. E também não só pela garantia, mas pelo respeito que se tem de manter ainda. Haja vista que esses direitos estão sendo violados, estão sendo muito ameaçados pela bancada ruralista, por exemplo, pelo agronegrócio, ou seja, pela empresa privada, né? Que busca o seu interesse próprio com relação a... Em ameaça, né? Com relação à terra indígena, porque quando se fala em terra indígena, é sinônimo de lucro, né? De interesse próprio, ou seja, de valor, de ouro, propriamente dito, né? Então, há um interesse próprio. Então, nós repudiamos esse tipo de ação. Vale lembrar também que o acesso à Universidade é fundamental, né? A lei de cotas que existe. E a nossa vinda aqui na Universidade é justamente para isso, né? Para interagir junto com a sociedade acadêmica, para que eles possam conhecer verdadeiramente quem são os indígenas, quantos são, o que eles fazem, onde eles estão e que curso eles fazem, né? E qual a importância de eles estarem dentro da Universidade. Eu acho que isso que seria o ponto-chave, assim, dizer para esse dia dentro da Universidade aqui, né? O evento que nós tivemos hoje, por exemplo, tratava de questão de resistência indígena, ele tem tudo a ver, que leva a bandeira dos povos originários, né? Não só com esse termo de, por exemplo, quando se fala em indígena ou índio, eles automaticamente identificam como se fosse um rapazinho pelado ali, com pinturas e com uma pena em cima da cabeça. É coisa que não existe, né? Então, são essas questões que a gente tenta mostrar que não é dessa maneira. É uma visão distorcida pela sociedade que a gente tenta, então, tirar. E é importante esse debate dentro da Universidade justamente para isso, né? Para conhecer e sensibilizar os nossos parceiros e amigos que estão nos apoiando e sempre nos apoiam também com relação a esse tipo de evento, de atitude e de conquista mesmo, né? E se resume ao movimento indígena que existe, não só aqui que está acontecendo nesse momento, mas em todo o território nacional, né? Que a gente, nós, a nossa luta como um todo é conjunta. Ela sempre vai ser conjunta e sempre foi conjunta. Eu posso falar para vocês também com toda a segurança. A maior demanda hoje dos povos indígenas é a luta pela terra. Sem território, nós não conseguimos sobreviver nem com tradição, nem língua, nem cultura. Então, nós precisamos de território. O território garante a sobrevivência dos povos indígenas. Meu nome é Maria Lauri, né? Mas eu me chamo aqui na UFSC e no movimento indígena como Laura Parintintin. Meu povo é Parintintin, do estado do Amazonas, que se localiza nas margens do rio Madeira. Eu sou estudante da UFSC, do curso de Ciências Sociais. E hoje foi um dia bastante, digamos, importante para nós enquanto estudante indígena aqui na UFSC. Porque pela primeira vez a gente conseguiu organizar uma série de atividades durante a semana do tal dito Dia do Índio, né? Para nós não existe o Dia do Índio. Todos os dias seria o Dia do Índio. E como sendo um espaço, assim, que foi pela primeira vez que foi promovido pelos estudantes indígenas, foi importante para a gente poder estarmos falando das nossas próprias pautas que a gente vem lutando ao longo dos séculos, né? Desde os nossos ancestrais. E esse momento é muito importante para a gente poder estar tomando os espaços em todos os sentidos. Aonde tiver indígena é importante o indígena estar marcando sua presença. Principalmente nesse momento agora de turbulência política, onde a gente está com um governo, que é um governo que é totalmente contrário a qualquer tipo de política para povos que são excluídos e até para a própria sociedade brasileira que é excluída. Imagina para nós indígenas, né? E nesse momento a gente está sofrendo sérios riscos em relação à demarcação de terras indígenas, que eu diria que seria um dos principais pontos, né? Que o movimento indígena, todo o movimento indígena traz, está sempre relacionado com a questão da terra, né? Claro que a gente também tem a questão da cultura, a questão de preservação da língua, a questão dos impactos da sociedade ocidental com as nossas culturas. São uma série de problemas que a gente traz. Mas nesse momento, principalmente, falar sobre a questão da terra é primordial para a gente. É primordial nós estarmos falando da questão dos nossos territórios. Porque sem os nossos territórios a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue ter a nossa língua, a gente não consegue manter a nossa cultura, a gente não consegue manter o nosso sistema social da forma como a gente se organiza. E um espaço desse como hoje, ele foi importante para minimamente tentar mostrar para a comunidade universitária do que a gente está passando, né? Porque parece assim que eles não sabem o que a gente está passando hoje aqui dentro. E espaços como esse são importantes para eles minimamente ter algum tipo de aproximação do que a gente está tratando, de como que a gente está se organizando, de como que a gente está lutando. E também sensibilizar, né? Não é só simplesmente informar, meramente informar, mas também sensibilizar e tentar cada vez mais trazer novos apoiadores, assim, para estar também ajudando na nossa causa. Música